Bom pessoal, tudo de volta, eu sou o Hugo Fagundes, canal Brasil Notícias, hoje é 9 de agosto de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, muito bom esse canal com culinária, ó, de receitas maravilhosas. Vamos à matéria. Gente, é o seguinte, Felipe Santa Cruz pode pegar aí uns dois anos de cana, né? Vocês sabem que ele tá em vias de pegar dois aninhos de cana. E ele, em uma nota, deu uma recuadinha, deu uma melisada, vamos à matéria pra nós entendermos aqui, enfim. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto, sininho, notificações. Santa Cruz, o presidente da OAB, pode ser condenado a dois anos de prisão pelo crime de Caliúnia. Finalmente, Sérgio Moro pede à PGE que abra investigações contra Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, por ter dito que o ministro banca o chefe de quadrilha em relação aos hackers. Mera Caliúnia. Bom, primeiro, o absurdo em si. Moro é uma vítima dos hackers. Quem tem uma quadrilha é quem fez acordos com os hackers a fim de desmoralizar uma operação policial para tentar convencer os juízes que convém deixar alguns corruptos livres porque eles merecem usufruir do dinheiro roubando em paz. Coitadinhos. Segundo, há meses batam na tecla que nós, pessoas de bem, estamos na batalha desgastante do enfrentamento todos os dias. Bem-vindos ao nosso mundo. Bateu, levou. Eis o que o Santa Cruz arrumou. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente, fato definido como crime, pena detenção de seis meses a dois anos e murta. Primeiro na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Conceito. A calúnia é a falsa e a imputação de fato definido como crime. Logo após tomar conhecimento das medidas tomadas pelo ministro Sérgio Moro, Santa Cruz covardemente recuou, expedindo nota onde diz que a crítica feita foi jurídica e institucional. Por meio de uma analogia e não imputando qualquer crime ao ministro, o presidente da OAB reconheceu que na entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, a analogia estava acima do tom. Mas agora ele reconhece. Não, vocês veem... Olha, gente, é por isso, é por isso que o povo ama Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ele fala, tá falado, assume o que diz, é praio batido e ponta virada. Acabou, não tem conversa, ele fala e assume, acabou. Essa é a diferença, é por isso que o povo botou no Bolsonaro. Porque o cara, ele fala uma coisa, ele sustenta o que ele fala. O pessoal tenta distorcer, mas ele sustenta o que ele fala. Se ele disse que isso aqui é isso aqui é isso aqui, pode distorcer, mas eu disse isso aqui. Que nem aconteceu com a história dos Paraíbas, que distorceram. Que nem aconteceu com a história dos nordestinos tempos atrás também. Que distorceram também. E quando o cara vem aqui no Nordeste, é aplaudido, é abraçado, é bem recebido. Quer dizer, não adianta, eles pintam, fazem o que querem, mesmo assim... Agora, essa é a diferença. O cara foi lá, falou, foi bem claro quando chamou o ministro Sérgio Moro de chefe de quadrilha. Não teve nhe-nhe-nhe, não teve não, porque eu falei assim, mas não foi o que eu quis dizer. Eu chamei, mas não era isso que eu queria dizer. Não, 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 de jeito nenhum. Brincadeira, rapaz. Tá achando que diz o ditado aqui que chapéu de otário é marreta. Na cabeça dele que ele lagar de ser besta. Não, gente, pensa. O cara fala, esculhamba, diz um monte de coisa. Aí na hora que o nó aperta, aí canta fininho, né? Aí a voz apita. Essa é a diferença, gente, do pessoal da esquerda que acusa o presidente Bolsonaro e o próprio presidente. O presidente, ele é aquele cara que ele fala e acabou. A esquerda fala, xinga, pisa, pula, esperneia. Mas na hora que a coisa aperta, o que eles fazem? Ó, saída pela esquerda. Não, eu não falei isso, não disse isso. Bolsonaro falou a questão lá do pai do Felipe Santa Cruz, né? E ele foi chamado pra falar lá no STF e não é obrigado, não. Mas ele disse, eu vou. Eu vou falar, sim. Por que não? Por que eu não vou? Vai lá e vai falar. E olha que não é obrigado, hein? Mas vai. E Felipe Santa Cruz já afinou. Só porque o processo nem começou ainda. O homem nem aguentou a pressão. O Mauro nem começou a encarcar o cara e o cara já abriu o bico. Já abriu as bielas, já entregou. Ela falou, não, eu começou a... Ai, meu Deus, eu já não fiz nada, não. Ai, meu Deus, eu vou chamar a minha mãe que o Mauro quer me processar. Eu não quero me processar. Ai, meu Deus. Eu não disse isso, não. Eu tava brincando. Eu tava brincando. Foi brincadeira. Foi brincadeira. Não foi porque eu quis, não. Ah, Felipe Santa Cruz, vai. Não, gente, eu me lembro quando a gente... E quando a gente era criança, que a gente brigava na rua e depois apanhava em casa. A gente dizia, não, mas não foi não. Mas não disse isso pra mim, cadê? Não foi porque eu não queria ir. Felipe Santa Cruz, pelo menos a gente apanhava pra começar essa choradeira. Ele nem começou a ser encargado. Ele já tá abrindo o berreiro. Já enviou a norma que acontece no contexto do jurídico e não sei o que. Ah, Felipe, na boa. Ó, você vê... Ó como vocês veem que é engraçado. Gleice Hoffman esse dia chamou o presidente de bandido. O próprio Felipe Santa Cruz chamou o presidente de fascista. Será que foi sem querer também? Me escapuliu? Será que... Ah, me escapuliu, Kiko. Será que foi? Não sei. O que vocês acham, gente? Na boa. Fala sério, né? Tava mais do que na hora. E eu quero ver o negócio empenar. Ó, o negócio... Tá muito bom. Perdeu aquele contrato, aquele... Aquele contratozinho com a Petrobras, que foi na base da maciota lá pela Dilma Rousseff, né? Ele não... Ilegalmente... É bonito, gente. Eu acho maravilhoso um cara que é presidente da OAB, que faz um contrato ilegal, ilicitamente, depois vem acusar o ministro Sérgio Moro de chefe de quadrilha, quando o próprio camarada tá defendendo um bando de hackers que cometeu um dos maiores crimes do Brasil. E o chefe de quadrilha é o Moro. É brincadeira o negócio deles, né? Fala sério. Canal Brasil Notícias. Ai, meu Deus, a gente vai me processar. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe.